Lá na torre, oferecimento, tudo a que tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino, biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Salve, salve. Alô, galera, ligada na RBA TV Canal 13. Estamos começando mais um Bona na Torre ao vivo pra você aqui no Canal 13. Mais uma vez com Gerson Nogueira e hoje recebendo com todo carinho, obrigado, Karen Sena, estudante de jornalismo e integrante da equipe da rádio Unama FM e que hoje está brilhantando aqui, dando um colorido especial à mesa do Bona na Torre, né? E, obviamente, contando com a sua participação, a sua interação é interessante porque você vai fazer conosco o Bona na Torre através do zap do Bona na Torre, o 984752441, a sua pergunta, a sua participação e, obviamente, pra participar do sorteio dos kits Trigolino e também do kit do troféu Camisa 13 no final do programa, tá certo? Estamos só começando e dando destaque pra vitória de virada do Paissandu lá em Santarém contra o São Raimundo, quebrando realmente a invencibilidade da Pantera. Hoje, a vitória do Rema em Marabá e os outros resultados da oitava rodada do Bamparazão 2018. Tudo isso pra você a partir de agora do Bona na Torre. Voltamos já. Chegou a Draft Sound, então aumente o som. Chame os amigos e vem curtir a vida. Draft Sound. A cerveja para todos os sons. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E pra quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita. Com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold. Um sabor especial para os paladares mais exigentes. Não existe um roteiro para saber como o futuro vai ser. A gente só sabe que quer sempre o melhor. Mas aí o tempo passa. E percebemos que o que importa mesmo é ser melhor para o mundo. Deixar as coisas mais leves, mais bonitas. O melhor da vida vem da gente. E de quem está perto, sempre dando o melhor por nós. No final, a gente percebe que valeu a pena crescer por todos vocês. Amaral Costa. Crescer por você. Quer ter uma Páscoa ainda mais saborosa e cheia de informação? Faça uma assinatura ou renovação anual do Jornal Diário do Pará. No valor de R$ 360,00 à vista ou até 10 vezes no cartão de crédito. Ainda! Uma assinatura ou renovação semestral no valor de R$ 180,00 à vista. Também em 6 vezes no cartão de crédito. E gane um delicioso kit amorosa de acordo com o seu pacote de assinatura de sua escolha. Ligue 4006-8000. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Sexta, dia 16 de março, na Assembleia Paranense. Lançamento do DVD do Hot Classics. Venha dançar os vídeos dos anos 70, 80 e 90. Com uma mega estrutura de som e iluminação. Nos pick-ups, nos VJs, Cleber Barros e Rodrigo Mudran. A apresentação Luciano Manga. Na compra de um ingresso, você ganha um DVD. Lançamento do DVD do Hot Classics. Sexta, dia 16 de março, na Assembleia Paranense. Vendas, lojas, over-inche, brais e shoppings. E na AP Eventos para sócios da Assembleia. Apoio. Tijuca e ótica britânica. Shopping Mixi. Seu guia eletrônico de compras, produtos e serviços. Patrocínio Memorial Maxi Domi. O aniversário da B.W. Souza, o presente é seu. 981-914400. E com o modelo Maxi entregou. O Moraes, materiais de construção e acabamento, é o barateiro da cidade. Venha para o Instituto Embeleze. A maior escola de beleza do mundo. 8936-0048. Estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo, RBA TV Canal 13. Vamos direto para a tela, né? Com os resultados, classificação, dessa oitava rodada do Campeonato Paraense, ou Parazão 2018. E na tela a gente vai com os resultados. Você já acompanha o jogo de ontem, São Raimundo 1, Paissando 2, de virada. Aí hoje tivemos quatro jogos. O Bragantino em casa não conseguiu passar pelo Paragominas, 2x2. O Cametá em casa perdeu para o Castanhal. 4x3, jogo eletrizante. O Águia em casa perdeu para o Remo. Venceu o Remo por 1x0. O Remo ganhou o jogo. E o Independente, que vinha tão bem, 1x1 com o Paralpebas. E, obviamente, só destacando que não houve vitória de mandante nessa rodada, né? Com vitória do Paissando e do Remo. Classificação do grupo A1. Paissando 19 pontos, matematicamente classificado para as semifinais. Bragantino com 13, Independente com 13. Aí é o saldo que faz a diferença. E o Bragantino e o Independente brigando por essa classificação. O Águia tentando se salvar. E o Cametá praticamente rebaixado para a segundinha. Enquanto que no A2 o Remo sacramentou de volta a primeira colocação com 16 pontos. São Raimundo com 13. Castanhal agora entra na briga com 10. Faltam duas rodadas, né? Pode ter aí uma combinação de resultados. É o terceiro, o Paragominas com 7. E o Paralpebas com 6. Aí Paragominas e Pebas brigando para não serem rebaixados. Pebas e Águia no Rosenão, 20 horas sábado. Essa já é a nona rodada, começando no sábado. Castanhal-Bragantino em Castanhal, no Maximino-Porpino, 20 horas. E Paragominas e Cametá na Arena Verde, às 20h30. Certo? Jogos do sábado. No domingo teremos Remo e Paissandu, 16 horas, no Mangueirão. E a rodada será complementada no Navegantão, na quarta-feira, dia 14, jogo isolado, independente e São Raimundo. Jogo interessantíssimo, principalmente pela briga dos dois, nos dois grupos aí, na classificação. Perfeito? E, obviamente, com confrontos diretos pela briga nessa chegada, nessa reta final do Campeonato Paraense, já na reta final dessa fase classificatória, para conhecermos os quatro que irão para a semifinal. Paissandu, praticamente, já selou a sua classificação Remo, encaminhou. Agora, São Raimundo, de um lado, com o Bragantino e também o Independente, brigando pela vaga. Vamos mostrar os gols lá de Santarém, jogo de ontem, à noite, lá no Barbalhão. A jogada do Felipe, pelo lado direito, escapuliu, saiu do Matheus Milha. O Marcão ainda tentou bater, não que fosse uma bola indefensável. Seria uma bola indefensável, mas foi muito em cima, né? Ele bateu muito bem na bola, ele botou a mão, a bola passou e o São Raimundo acabou saindo na frente, no placar. Aliás, o São Raimundo fez um bom jogo, né? Aí, a jogada do Matheus Milha e o Renan Gorne, que ganhou essa chance de começar o jogo, fez o gol, empatou o jogo. A jogada do Matheus Milha foi muito legal, jogada realmente... Aliás, o Matheus Milha aqui não joga o clássico, né? É um desfalque, é um assunto a ser comentado. Vamos falar sobre isso. E depois, esse chute do Vitor Lindenberg, agora ela raspa no zagueiro ali, né? E dá uma enganada no goleiro, né? Deu sorte também, mas de qualquer forma mostrou competência, porque quando abriu para ele, ele mandou o chute e o Jader não conseguiu segurar. E o Paissandu acabou fazendo dois a um de virada, sendo que o São Raimundo perdeu o jogo fazendo um bom jogo. E o Paissandu, que fez um... o dado escalou um time totalmente diferente... Sétimo desse. Acabou também não fazendo um jogo tão ruim, mas ganhou porque a qualidade técnica acabou fazendo a diferença. Gerson e Kari, boa noite. Boa noite. Eu acho que o Paissandu, ele mesmo modificado, mostrou muita qualidade individual. E acho que isso pesou no fim das contas. O São Raimundo fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo até superior ao Paissandu. Perdeu umas quatro ou cinco oportunidades. O Marcão fez três grandes defesas. Uma delas tirando com os pés. Um chute do Jefferson Monte Alegre. Sofreu o gol o Paissandu, mas segurou o placar, que era um placar que deixava ele no jogo. E no segundo tempo veio essa jogada do Matheus Miller. Foi a segunda boa jogada do Paissandu no ataque. A primeira tinha sido no primeiro tempo, quando ele cruzou uma bola e a bola bateu na mão do zagueiro do São Raimundo. Mas o árbitro não deu o pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi porque houve o desvio da trajetória da bola. Exatamente. E ele estava com os braços abertos. Aí no segundo tempo veio a jogada, o Paissandu fez o gol. E na hora que fez o gol, aconteceu logo em seguida o lance da expulsão do Sandro. E aí o time do São Raimundo claramente ficou afetado por isso. O Paissandu foi para cima, começou a melhorar no jogo. Apesar do São Raimundo já ter perdido oportunidades também no segundo tempo. E aí veio a objetividade. Falou mais alto quem teve competência na definição. O futebol vive disso, de fundamentos. É passe, é cabeceio, é drible e é chute. O São Raimundo teve o controle do jogo no primeiro tempo, mandou no jogo, mas finalizou muito mal. O Paissandu, no segundo, teve três oportunidades e fez dois gols. E acabou merecidamente ganhando o jogo, porque foi mais objetivo, portanto, mais competente. Ô Karen, tudo bem? Prazer ter você aqui. Falar, é sempre muito interessante ouvir a opinião feminina. E você tem participado conosco na Rádio Clube, na programação esportiva da Rádio Clube, através da Rádio Nama, nessa parceria que temos aí hoje, tendo você aqui, pra falar um pouquinho, né, especificamente do que você viu, do que você pode falar dessa vitória do Paissandu. Boa noite, Tomás, boa noite, Gerson. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui participando do programa pela primeira vez, representando a Rádio Nama. No jogo eu vejo que o Paissandu foi mais eficiente. Ele aproveitou as chances que teve. O São Raimundo, no primeiro tempo, ele dominou a partida, né? Teve o Felipe, o melhor jogador da partida. Aproveitou também os espaços que o lateral esquerdo, o Matheus Miller, deixou no jogo. Ele deixou muito espaço. No segundo tempo, com a jogada do gol, que foi ele que fez a jogada, ele conseguiu ali suprir um pouquinho do que ele tinha deixado no primeiro tempo, porque ele deixou muito espaço, deixou o São Raimundo jogar livremente. Já no segundo tempo, ele conseguiu ali fazer uma boa jogada lá pro Renan Gorni fazer o primeiro gol e empatar a partida. Então, eu vejo que o Paissandu foi mais eficiente, foi mais objetivo, como o Gerson falou. E aí entra o dedo técnico, né? Exatamente. Na verdade, na virada do primeiro para o segundo tempo, sempre tem aí o aspecto... Aquela conversa. O dedo do treinador, a questão do posicionamento e tal, aquela coisa toda. E talvez o Paissandu tenha encontrado isso. O Rindeberg acabou entrando pra repor uma situação do lado esquerdo, justamente com a saída do Miller. E entrou muito bem. Aliás, dois gols botafoguenses, né? Já que faltou lá, não deixaram a gente ganhar, mas não vamos nem falar, isso é assunto do passado. Mas o jogo que tá aqui em pauta, dois botafoguenses garantiram a vitória. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, aproveitar aí pro telão e ver as sonoras do pós-jogo lá na vitória bicolor. O primeiro tempo tava muito truncado o jogo, tava muito difícil, uma forte marcação no meio campo, a gente não tava criando bastante. Mas o professor fez uma mudança e teve efeito. A gente tá muito feliz com o resultado. Foram muitas mudanças, então perde-se padrão, perde-se entrosamento. Então os jogadores acabam sendo, acabam se reconhecendo no jogo mesmo, né? A dupla de zaga hoje, por exemplo, o Edmar e Derlan, treinaram duas vezes juntos. E o Edmar fez uma baita partida, né? Na estreia dele. Então isso pesou, obviamente, e no segundo tempo acho que a gente conseguiu encaixar melhor as peças. Conseguimos, taticamente, jogar um pouco mais, estar mais equilibrados no posicionamento e conseguimos os gols necessários pra vitória. Tanto no segundo quanto no primeiro tempo, acho que a gente pecou muito na finalização e isso fez com que a gente saísse com a derrota. Bom, e no jogo a gente falou do pênalti, né? O Joel Resende, né? Joel Resende. O árbitro do jogo. Que, aliás, apitou muito longe das jogadas. E complicado, alguns lances assim... O jogador quando percebe que o árbitro tá muito distanciado dos lances, ele também tende a reclamar mais. A expulsão do Matheus Milho você achou justa ou ele foi muito rigoroso? Olha, se foi pela falta, eu achei muito rigor. Achei que foi uma falta... Porque ele já tinha cartão amarelo, né? É, mas achei rigorosa. Toma compensação pela expulsão do jogador do São Raimundo? Não, não, não vi assim, não. Eu achei que o árbitro, ele... Realmente, ele tava um pouco inseguro em algumas decisões. Houve um lance que já tinha sido anulado, mas houve um puxão também na área do Paissandu, já no segundo tempo. Mas o lance tinha sido anulado já, já por impedimento. Mas achei ele muito confuso, muito atrapalhado e distante demais dos lances. No caso do Matheus, a não ser que tenha sido, porque o Matheus dá um chute na bola depois... É, eu acho que talvez tenha pesado isso. Mais pela atitude, mais pela atitude, mais pela atitude. Mas foi muito rigorosa a aplicação do cartão. E o Paissandu perde um jogador importantíssimo, né? Pois é, lateral esquerda aí que tá arrebentando, né? Se bem que no primeiro tempo ele deixou esses espaços aí, mas o Dado conseguiu corrigir e fazer ele jogar melhor no segundo tempo. Parece que ele não poderia dar, porque o Elielto vai estar lá, né? No domingo. Pois é. Bom, vamos dar uma paradinha. Já já a gente volta a falar mais aqui do Parazão. Mas o Valmir Rodrigues tem um recado pra você. Preste atenção nesta novidade. Quer diversão garantida pra família com qualidade 100% digital? Ainda por cima, ter controle de quanto vai pagar? Então você precisa ter Sky pré-pago. A TV da Sky que você recarrega. São 12 parcelas por apenas R$ 14,00 mensais. E você compra a Sky e o equipamento é seu. Pra sempre. Você leva Sky por apenas 12 vezes de R$ 14,00. E você faz as recargas de acordo com o seu bolso, pelo período que quiser. E com a opção de pacote que mais combina com a sua família. Tem recargas de programação a partir de 15 dias. Você e sua família vai ver séries, seu filho vai ver desenho, o marido vai ver esporte. Recarregar é fácil. Pode ser pela internet, pelo telefone ou em qualquer casa lotérica. Quer ter controle da sua TV? Ligue Skyline 3014-1515. Tá esperando o quê? Sky 100% digital por 12 parcelas de R$ 14,00. Skyline 3014-1515. Valeu, Valmeleco. Meu amigo Nelson sempre ligado aqui com a gente. Um abraço e um beijo pra minha filha Jéssica. Aliás, tá assistindo o programa. Pediu um beijo. Papai manda um beijo. Tô mandando. Vai fazer aniversário. Mas isso aí, eu queria que ela pagasse alguma coisa pra mim na quarta-feira, né Jéssica? Quem vai pagar? Sete, né? Adivinha quem paga. Sete? Dia sete. Sete, é. Parabéns também. Beijão pra Jéssica. Grande Jéssica. Torcedora do Pai Sandu, tá feliz aí, domingo tem repá. Gerson, meio de semana complicado pro Pai Sandu porque tem Copa Verde na quinta e o repá domingo, né? É. O Dado fez essa troca na equipe, poupando alguns jogadores. Outros tiveram que já levar o amarelo justamente pra estar em condições domingo. Mas o descanso foi importante pra algumas peças. Diego Ivo, o próprio Perema, o Moisés que tava com desconforto. E o jogo é importantíssimo contra o Santos. Santos que no campeonato, na Copa Verde do ano passado, tirou o remo e deu muito trabalho ao Pai Sandu no primeiro jogo, que foi lá no Maranhão. E agora o jogo é lá em Macapá, o que torna tudo um pouco mais difícil. Mas acho que a cabeça também do elenco já tá no repá, pela importância que tem, a gente sabe disso. Você acha que seria previsível poupar alguns jogadores, mesmo sabendo do risco? Eu acho que é até provável, porque não creio que o Dado encare o Santos como um adversário. Mas tem riscos, né? É uma competição eliminatória. E aí o repá não é eliminatório, né? Já tem prosseguimento de campeonato. Na tua opinião, cara, o Dado poupa jogadores ou... Olha, ele falou que vai com força total. Tem o exemplo do Xambusca no ano passado, né? Pois é. Até é bom lembrar que a Copa Verde, o campeão da Copa Verde... O Xambusca fez isso nos jogos churros, né? É, e não, eu quero lembrar que o campeão da Copa Verde dá o direito de entrar nas oitavas da Copa do Brasil com 2 milhões e 400 garantidos. Então você não pode brincar, né? Pois é, mas o Dado falou depois do jogo de ontem contra o São Raimundo que vai com força total, que tá pensando primeiro no jogo da Copa Verde, depois ele vai pensar no repá. Então eu acredito que ele não vai querer poupar não, vai com força total, principalmente na zaga, né? O Diego Ivo colocar de volta ali. Não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar. Até porque tem muita ganha de jogo também, né? O Remo já perdeu essa oportunidade, até porque se tivéssemos um repá seriam dois jogos, né? Com faturamento certo. Mas não deu. Um abraço pra Lília Nazaré, torcedora do Paissandu, também ligada aqui no nosso Bola na Torre. Meu querido Lucival Júnior, grande juniografia. E também a Bruninha Lindinha, lá em Castanhal, tá ligada aqui no Bola na Torre. A gente volta já já. Vamos falar da vitória do Remo lá em Marabá contra o Águia. 1x0. Já já voltamos. Chegou a Draft Sound, então aumente o som. Chame os amigos e vem curtir a vida. Draft Sound. A cerveja para todos os sons. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E pra quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita. Com toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold. Um sabor especial para os paladares mais exigentes. Não existe um roteiro para saber como o futuro vai ser. A gente só sabe que quer sempre o melhor. Mas aí o tempo passa. E percebemos que o que importa mesmo é ser melhor para o mundo. Deixar as coisas mais leves, mais bonitas. O melhor da vida vem da gente. E de quem está perto, sempre dando o melhor por nós. No final, a gente percebe que valeu a pena crescer por todos vocês. Amaral Costa. Crescer por você. Quer comer bem em Belém? Então fique por dentro dos melhores restaurantes, chefes e pratos da cidade, acompanhando o Passaporte Belém, um guia em fascículos encartados todos os domingos no Jornal Diário do Pará. São 22 categorias com mais de 100 estabelecimentos indicados. Os melhores recebem a Estrela Azul. E você ajuda a gente a escolher quem concorre ao grande prêmio. Acompanhe, colecione, vote e bom apetite. Passaporte Belém 2018. Patrocínio. Claro, você merece o novo. Agropalma. Apivida faz bem pra você. E supermercado Formosa. Passaporte Belém 2018. Realização Diária do Pará. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. Marília Mendonça. Maiara e Maraíza. Juntas, no show que Belém estava esperando. Festa das patroas. Sábado 27 de março. Donga, as rainhas e os sucessos que o Brasil inteiro canta. Garanta seu ingresso. Lojas, é show, parque e vou levar. Empório da beleza, castanheira e lupa, lupa, pá de Belém. Marília Mendonça. Maiara e Maraíza. Festa das patroas. Belém, a melhor festa do Brasil. 17 de março, no NG. Ofrecimento. Ui, devassa. Estamos de volta com o Bola na Torre, ao vivo na RBA TV, canal 13. E agora, vamos mostrar o gol que deu a vitória ao Remo lá no Zinho Oliveira e Marabá. Lamentando o estado do gramado, embora com todo o esforço, né? Jogada aí do Felipe Marques. Chute a defesa do goleiro, Gibson. E o Isaac, né? Que nem comemorou, meio cabisbaixo ali, chateado com as críticas que tem recebido. Justas. É. Justíssimo. Hoje, até que ele se movimentou bem no jogo, né? Apareceu o Remo ainda carece daquele homem de organização para municiar os atacantes. Conta, do jogo passado para cá, com o Netão que provou para o Ney, do mato, né, meu irmão? Porque não é da mato que o Elielson e o Felipe Marques podiam entrar jogando juntos com o Isaac centralizado. Isso aí foi a chance do Águia logo no começo. Estava 0x0. Mas o Samuel cabeceou e o Vinícius estava muito bem. Aí o Remo deu o troco lá. E depois o Remo teve com o Elielton, teve com o Felipe, com o Isaac. Teve aquele gol anulado. O Edenilson com o gol anulado. Eu achei que houve uma cargazinha. Eu achei que o zagueiro se projetou sobre o atacante. Mas é um lance de área, é um lance rápido. É lance de interpretação para quem está ali, é muito rápido. Agora o Remo, que jogou bem no primeiro tempo, quase complica o jogo. Porque na virada para o segundo tempo, o time do Águia botou aquela correria. Cresceu, né? Porque é um time muito jovem, o time do Galvão. A pergunta é que não quer calar. Voluntarioso. Foi merecida a vitória, o Edenilson? Foi merecida, pelo que o Remo fez no primeiro tempo. O Remo desperdiçou muitas chances. O Felipe Marques, no primeiro tempo, perdeu um gol, um passe do Elielton. E aquele gol ele perdeu por causa das condições do campo. No segundo, outro, a mesma coisa. Ela passou debaixo da perna dele. Ele foi desarmado pelo chamado Montinho, né? Mas o Remo mostrou um dinamismo que eu não via há vários jogos. Principalmente porque o Leandro Brasília atuou muito bem no primeiro tempo. Quando o Leandro saiu e entrou o Geandro, voltou a ser o meio-câmbio. O velho Remo. Capenga. O Geandro não acerta um passe. Ainda mais naquele gramado. Ainda tem a desculpa que o gramado não ajuda e tal. Mas ele não acerta. O Edenilson até que foi razoável no jogo. Hoje, para mim, das últimas atuações dele, não sei se a Karen concorda também, o Edenilson, ele... A Edenilson. A Edenilson. Pelas condições físicas que ele vem demonstrando, hoje ele apareceu mais no jogo. Ele participou mais. Principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo ele estava ali um pouquinho apagado também. Mas eu queria reforçar ali o Isaac, que eu vejo que eu acho que desde o jogo contra o Manaus, ele meio que ficou ali no emocional, abatido, abalado por causa do pênalti, a torcida cobrando. E eu vi agora que não, que nesse jogo ele já se mostrou mais, já se portou mais, foi mais para cima, começou a participar mais das jogadas. Até na hora dessa bola, né? Que foi o Felipe Marques que bateu. Foi o instrutor. Ele estava acompanhando a jogada, então... Ele tinha saído lá da esquerda, no início da jogada, e veio parar aqui do lado direito. Exatamente. E a sobra foi... Então eu vejo assim que o emocional dele já melhorou. Não tem que ficar chateado com a torcida, a torcida cobra. Jogar no reme é assim, tem que saber que a torcida vai cobrar, ainda mais se estiver jogando mal. Então é normal, tem que voltar a jogar porque o repa está aí. E o Givanildo, a presença do Givanildo já altera, principalmente o aspecto moral, da autoestima? Eu acho que tem um componente aí motivacional, né? O jogador, ele está vendo um técnico que é um técnico renomado e um técnico com muitos acessos, experiente. É um técnico respeitadíssimo, vitorioso. O jogador, ele, claro, se motiva e também tem aquele ímpeto natural de mostrar serviço. A gente notou uma melhoria, de maneira geral, na equipe do Remo. A zaga, apesar de alguns momentos ali, mas o Mimica sempre mais firme. E as laterais, o Levi bem até um certo momento, depois no segundo tempo, cansou, cansou. O esquerdinha, achei tímido no primeiro e melhorou um pouco no segundo. Agora os dois atacantes, o Elielton e o Felipe, está provado que o Remo tem que jogar com os dois. Porque quando joga com os dois, o Remo abre a marcação adversária. Eles são dois jogadores de velocidade. Isso, e preocupam o tempo todo porque ambos, eles costumam trocar de lado. E isso confunde marcação. O Isaac... Com as características, embora de velocidade, mas cada um com a sua característica. E são muito habilidosos. E o Isaac, ele tem tudo para se beneficiar disso, porque as jogadas acabam acontecendo. Dentro da área, o Remo foi muito intenso no primeiro tempo. E o Remo quebrou um tabu desde o ano passado, o Remo não ganhava no interior. Ganhou contra o Cametá, com o Josué, lá no Parque do Bacurau. O Remo, na verdade, se apequenava muito neste próprio campeonato, jogando no interior. E já teve uma outra postura. Eu acho que tem esse aspecto. Olha, essa bola. Da motivação. Essa bola aí. Foi essa que foi a chance. O Elielto botou, passou do goleiro e a bola passou de baixo da perna. A bola bate e perde. Mas agora eu estou vendo ali que o goleiro, o Gibson, dá uma raspada na bola também. Mas o gramado muito prejudicial aos dois. Mas, inclusive, a gente tem que considerar, eu sei que às vezes o interiorano, e eu sou interiorano, eu sei como é isso, o torcedor de Marabá pode entender até mal o que a gente está falando. Só acho que um gramado em precárias condições como essa prejudica muito o time do próprio Águia. Porque o Águia tem um time leve. Eu acho que é mais pela pressa de querer jogar em casa, porque a situação que se encontra na... Mas estava muito ruim. E é tudo replantado. É grama nova. Muito nova. Ela não pegou, né? Imagina a grama antiga, como é que estava. Exatamente. Tem muita areia, que é para compensar os claros no gramado. Como aconteceu com o Mangueirão na abertura, né? E o problema desse tipo de gramado é o risco que representa de lesões para os jogadores. A gente já viu até na Curuzul, jogador se contundir em gramado, como foi o caso do Pedro Carmona. Bora ver aí as sonoras, ouvir o que disseram os técnicos, o Ivanildo e também o João Galvão. Vamos para o telão aqui do Bola na Torre, você vai ficar ligado. Jogo aberto, né? Jogo de detalhes. Sabia que quem fizesse um gol sairia com a vitória. Eu falei isso para os jogadores. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de sair na frente, não saímos. O Samuel cabeceou, o Vinícius tirou a bola no susto. Foram lá, fizeram o gol e ganharam por 1 a 0. Futebol é assim. A partida franca aberta, o time não jogou mal, não. Nós soubemos como aguentar a pressão deles e tivemos ainda mais duas chances de gol no segundo tempo. Então, eu acho que pela vitória foi muito bom. Agora, tem algumas coisas que eu vi errado, que é normal no futebol. Nem sempre tudo anda certo. Então, nós vamos trabalhar a semana para consertar. É, uma semana... Essa é a vantagem que o Remo tem, né? O velho estilo do Giva de volta, né? Tranquilo, né? Simples, direto, não tem firula. Objetivo. Não tem esse negócio de segunda linha de marcação, de adiantamento de marcação, de transição. Ele não fala nada disso. Com ele, o time não joga bem, não joga mal. Vende o peixe rápido. Bom, e para vender o peixe, a vantagem do Remo é uma semana de trabalho. O Lendo Brasília é um problema, porque é virilha, talvez não se recupere. Mas o Remo pode anunciar, até terça-feira, reforços que poderiam até, inclusive, já estrear no mapa. Ele falou após o jogo, ele me pareceu cauteloso com as condições que esses reforços possam Mas, de qualquer maneira, já anunciou que três jogadores, no mínimo, um zagueiro, um meia e um atacante estão chegando para o Remo. É por aí, nessa faixa? Acredito que sim, né? O Givanildo tem que colocar aí agora os jogadores que ele acredita que possam servir para o Remo, possam ajudar o Remo. Então, principalmente porque eu vejo que ele está mais focado também no acesso, né? No Campeonato Brasileiro, o Campeonato Baraense, para ele, talvez seja mais um treino, mais uma forma de conhecer também os jogadores do Remo que estão aqui atualmente. É um upgrade, né? Exatamente. Não é tão treino assim, é um upgrade. Exatamente. Mas eu queria só ressaltar uma coisinha, que o Remo, ele precisa de um pouquinho mais de eficiência. Aquela objetividade que o Paissão do Teve no jogo contra o São Raimundo, de ter três chances de fazer dois gols. O Remo teve várias chances hoje no primeiro tempo e não marcou os gols. Isso eu citei na rádio. Então, eu vejo que isso é muito importante o Remo corrigir essa finalização, esse último passe ali, porque está complicado o Paissão do Teve, e tem essa vantagem de conseguir ser mais eficiente do que os atacantes do Remo. O Elielto botou uma bola na trave, né? Um dos lances desperdiçados foi aquele, que ele limpou a jogada e bateu a bola. O Elielto botou na trave. Aliás, a jogada foi muito bem trabalhada e a finalização... Eu achei o importante no jogo é o Remo ter tido iniciativa. O Remo, em nenhum momento, ficou retraído. Sempre buscou o jogo, tentou. O que não vinha acontecendo. Jogos no interior do Remo eram aqueles jogos, contra o Independiente e o Brangantino. Remo dominado. Bom, aliás, a gente falou de reforços, ele falou para o repórter Paulo Cachado a respeito desse assunto, que é, ou seja, os reforços que o Remo trabalha com o Ivanildo indicando para o Elenco Azulino. Você pode estrear algum jogador já contratado por sua indicação para o clássico de domingo contra o Paissandu, Ivanildo? Depende de como vier esse jogador. Tem hora que você contrata um jogador e ele estava, por exemplo, trabalhando no time dele, às vezes não estava jogando, mas estava trabalhando no dia a dia, no grupo, no grupo. E às vezes, por alguma circunstância de dinheiro, de momento, você contrata um jogador que não está legal fisicamente. Aí vai depender muito disso aí. É, não foi muito diferente do que a gente falou aqui. É verdade. Bom, vamos dar uma paradinha, aliás, para a alegria do meu querido Rui Brandão, do Cláudio Brandão, do nosso querido Flávio Trigolino, feliz da vida com a vitória Azulina e domingo repá, com certeza, é festa no Mangueirão. Almir Rodrigues e o seu recado. Preste atenção nesta novidade. Quer diversão garantida para a família com qualidade 100% digital? Ainda por cima, ter controle de quanto vai pagar? Então você precisa ter Sky pré-pago. A TV da Sky que você recarrega. São 12 parcelas por apenas R$ 14,00 mensais. E você compra a Sky e o equipamento é seu, para sempre. Você leva Sky por apenas 12 vezes de R$ 14,00. E você faz as recargas de acordo com o seu bolso, pelo período que quiser. E com a opção de pacote que mais combina com a sua família. Tem recargas de programação a partir de 15 dias. Você e sua família vai ver séries, seu filho vai ver desenho, o marido vai ver esporte. Recarregar é fácil. Pode ser pela internet, pelo telefone ou em qualquer casa lotérica. Quer ter controle da sua TV? Ligue Skyline 3014 1515. Está esperando o quê? Sky 100% digital por 12 parcelas de R$ 14,00. Skyline 3014 1515. Ô, que beleza. Almir Rodrigues. Bom, a gente tem a rodada, né? Os jogos complementares da rodada, dessa oitava rodada. O Bragantino em casa não conseguiu vencer. Era a chance de solidificar ali a segunda colocação do grupo, né? Sorte que independente também não. É, exatamente. O Bragantino empatou com o Paragominas em 2x2. Esteve atrás do placar por duas vezes e conseguiu empatar. O Arthur não consegue fazer o time jogar em casa, só contra o Remo foi bem, né? Ganhou 3x1, né? Foi bem, contra o Remo. Agora, o Cametá, infelizmente, mesmo com o Cacaio, fez até um bom jogo contra o Remo, embora tenha perdido. Fez um bom jogo hoje também, serve sentido, né? 4x3, né? Esteve sempre ali brigando, né? Mas no último momento... Mas o santo do Roosevelt hoje estava de plantão, né? Aí, 4x3, ele disse que esse árbitro que apitou o jogo deve ser árbitro FIFA, o próximo indicado. Ele disse aqui. E 4x3, um jogo de muita alternativa no placar, mas o Cametá acabou perdendo. E o Cametá, aliás, o Castanhal com a vitória, entra na briga pela participação. O grupo A2 com o São Raimundo, porque está a 3 pontos de diferença. E o São Raimundo vai sair para 2 jogos fora. É. E um deles com o Independente. Que é briga direta. Que é briga direta. Também está brigando lá com o Bragantino, né? E nós temos os gols lá no Navegantão, no empate do Independente com o Parauapebas, 1x1. Vamos acompanhar aqui. O Pebas saiu na frente. Léo Rosa, Alá, Ronaldinho Gaúcho, olha aí. R10. Barreira pulou, ele meteu por baixo, olha só. Gol do Independente, né? É, não, não, do Parauapebas. Oh, do Independente, você não. Sim, Independente é verde. É, não é. Olha o Monga. Será que ele estava impedido? Antigamente os locutores diziam, está de saboneteira, toalha, tudo, né? Eu acho que ele não estava não, hein? Estava. Estava? Dá para botar de novo aí, Toninho? Só para a gente tirar dúvida em câmara lenta, porque eu acho que aquele lateralzinho, o lateral esquerdo lá, eu acho que ele demorou a sair. E o Monga é grande, fera. É um armário de sucupira, ele. Quatro portas. Bom, de qualquer maneira... Olha aí, olha aí, lá vai o lance. Olha lá. Adiantado. É, ele estava, ele estava na frente, estava muito impedido, né? Aliás, a arbitragem do nosso, o Marcelo, aliás, Marcelo é o nome do pai, não é Pedro, né? Mas você está falando do jogo do Remo, lá, o Gustavo Ramos. Gustavo Ramos. Acho que foi uma arbitragem razoável. É, mas ele andou complicando no início. Complicando ali, parando. Não dando o cartão quando tinha que dar, né? E parando algumas jogadas e deixando, às vezes, correr. Acho que é uma questão de definir. O Gustavo, claramente, ele tem o Delson como modelo, né? E o Delson deixa, naquele estilo sul-americano, o jogo correr. Mas, às vezes, isso é perigoso. Você deixa, às vezes, de marcar e perde o controle. E achei, também, meio confusa aquela marcação no lance do gol anulado. Ainda fiquei na dúvida, embora tenha sido um lance muito rápido. É, aquela história do último, a última bolacha do pacote. Gerson, por favor, a nossa cara em cena hoje será agraciada com o Kit Trigolino, que a gente está, né, na reta final aqui. O Breno e o Lucas lá em Castanhal, obrigado pela audiência. A gente vai aqui com os sorteados, né, do Kit Trigolino. Um vai para o Evandro Silva, do Tapanã. Obrigado pela participação, porque o negócio está bombando, né? Final 1990, o telefone, Evandro Silva. Outro Kit Trigolino para o Álvaro Lima, da Marambaia. O final do telefone é o 7264. E o Kit do Troféu Camisa 13 para a Emília Bastos, final 4521, moradora da Sacramento. Obrigado, Gerson. Sena, ou Karen, obrigado. Você quer mandar um abraço para... Eu gostaria muito de mandar um abraço para o meu pai, meu maior incentivador, Marcelo, para a minha mãe também, que estão aí me acompanhando, sempre que ficam me ouvindo, me escutando. Obrigado pela sua... Muito obrigada pelo convite, viu? E vinga, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado. Semana da Mulher, hoje homenageamos a Semana da Mulher, já oito, né? Já saímos na frente. Já botamos um corpo na frente. Obrigado, cara, obrigado. E a sua semana abençoada para todos. Domingo a gente se vê. E tem repá Domingo no Mangueirão. Vai ser show. Tchau. Bola na torre. Oferecimento. Tudo aqui tem. Quer vender ou comprar? Tudoaquitem.com.br Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Chegou a Draft Sound. Então aumente o som. Chame os amigos e vem curtir a vida. Draft Sound. A cerveja para todos os solos. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita. Com toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold. Um sabor especial para os paladares mais exigentes. Não existe um roteiro para saber como o futuro vai ser. A gente só sabe que quer sempre o melhor. Mas aí o tempo passa. E percebemos que o que importa mesmo é ser melhor para o mundo. Deixar as coisas mais leves, mais bonitas. O melhor da vida vem da gente. E de quem está perto, sempre dando o melhor por nós. No final, a gente percebe que valeu a pena crescer por todos vocês. Amaral Costa. Crescer por você. Resolveu comemorar seu aniversário no Rio de Janeiro? Com uma poupare. Nós aqui do Sua Risa, filhinha, te desejamos parabéns. Mas da próxima vez, chama a gente para a festa, Jojo. Olha, mal com...